Oi, gente! E aí, pessoal? Como vai? Vocês estão bem? Eu espero que sim, povo! Porque, olha, hoje melhorou um pouquinho, né, gente? O frio. Eu não sei aí aonde vai chegar esse meu vídeo se vai estar muito, muito, muito frio, gente. Mas eu estou fazendo aqui, ó, esse vídeo pra vocês na minha sala porque eu não vou aguentar ficar lá fora, né, na minha varanda porque tá um friozinho mas hoje tá melhor do que na segunda-feira, né? E tá, tipo assim, segunda e terça foi o dia mais frio, né? Mas foi melhorando e eu acho que vai dar uma aliviada aí, né? Então, pessoal, eu quero convidar vocês pra ficar nesse vídeo comigo até o final. Eu preciso que vocês façam essa terapia comigo, tá bom? Tem uma escrita que falou, Elza, eu gosto que você faz seus vídeos normal sem ser aqueles bem curtinho porque eu deito e assisto seus vídeos, você plantando ou mexendo com terra e eu faço a terapia junto com você e quando o vídeo acaba eu já estou com sono e é uma delícia ficar junto com você e eu fiquei muito feliz, né? Porque quem precisa e está ali vendo você mexendo com terra, falando, né? Então, você que tá sozinho, eu faço assim, eu acabo fazendo uma companhia pra você, não é isso? E é isso aí, pessoal. Pessoal, fica aí até o final porque no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o que eu estou, o produto que eu uso pra, assim, eu quase nunca uso, tá? Quase nunca uso. Quando eu percebo que um orquídeo tá com as raízes meio fracas vai lá e vem cá às vezes eu jogo um pouquinho como vocês sabem eu não uso adubo nas minhas plantas e eu já falei pra vocês que quando eu uso eu mostro pra vocês, tá? E as minhas vandas estavam meio feinhas, né? As raízes meio difícil as mudinhas das vandas é difícil surgir raízes, né? E esse produto, ele é maravilhoso, tá? Mas fica comigo aí até o finalzinho do vídeo que no final do vídeo eu vou estar falando o nome do produto, tá bom? Olha, gente eu tenho essa meia calça aqui, ó essa meia calça aqui, ó essa meia calça eu peguei lá no bazar da dona Merinda já peguei assim, ó sem pé, sem nada, ó falei, dona Merinda, eu peguei essa meia calça pra mim fazer um negócio mexer com as minhas orquídeas ela falou, pega minha filha então nós vamos cortar ela assim, ó vamos cortar e enquanto eu vou cortando eu vou conversando com vocês pessoal eu quero pedir pra vocês visitar lá o nosso canal Espaço Orgânico vai lá esse canal, gente ele precisa muito também de vocês vocês sabiam então vão lá se inscreve no canal deixe seu joinha né deixe o seu comentário né e vai interagindo lá também tá bom? vai me ajudando nesse nesse canal também porque o meu objetivo é levar as coisas naturais né as coisas naturalmente pras pessoas tá bom? então vai lá não se esqueça não convido vocês que esse canal também ele precisa de vocês tá bom? aí vocês se inscrevam lá e aqui também tá? e aqui também e deixa eu falar uma coisa bem importante pra vocês não se esqueçam de estar indo lá no Instagram tá? no Instagram eu estou postando muita coisa que eu não posto aqui tá bom? lá no Instagram eu estou postando muitas coisas maravilhosas tá? que eu não estou que eu não posto assim aqui no vídeo tá? ó eu estou com essa fiz os fiozinhos aqui né eu vou amarrar pra não ficar tão pequenininho pra vocês verem o que eu vou estar fazendo tá? a gente faz isso aqui ó vídeo então gente fiz essa cordinha aqui ó e vocês vão ver o que eu vou fazer pessoal olha aqui eu tenho uma muda da valqueriana e eu resolvi colocar ela aonde pessoal? aqui ó tá vendo? aqui é uma tábua né? é eu não sei se é plástico eu não sei como que chama isso aqui eu vou colocar essa valqueriana aqui ó eu vou ver como que ela vai ficar aqui sabe por quê? porque eu fiz um teste com esse material aqui dessa tábua velha eu fiz o teste com essa ceboleta aqui ó vocês lembram gente? gente vocês fiquem atentos aos vídeos pra vocês falarem que vocês lembraram tá bom? com essa ceboleta ó lembram? olha aqui ficou velho esse rolo aqui ó né? e o que que eu fiz? olha coloquei a minha ceboleta aqui e olha como ela se encontra de raízes gente olha aqui olha tudo isso aqui é raízes olha 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 aqui atrás olha que bonitinha lotada de raízes pessoal e eu parei pra pensar e falei quer saber? eu acho que elas gostam desse material tá vendo? então eu vou aproveitar essas tábuas e vou colocar a valqueriana qualquer resultado que ela me dá eu mostro pra vocês tá bom? eu tenho essa tábua né? e tenho essa outra aqui ó tá vendo? essa daqui eu vou estar colocando essa orquídea aqui ó eu não sei a espécie dela tá? não sei a espécie é só vou saber quando ela me dá resultado eu vou colocar essa aqui ó nessa tábua aqui ó olha aqui essas tábua fica feia né gente? eu não gosto não joguei fora eu vou colocar essa aqui ó tá vendo? pra gente ver também o que que vai acontecer aqui ó se vai dar certo tá bom? e vocês já sabem né? vocês já sabem como que eu coloco uma qualquer espécie de orquídea em tábua de cortar carne não é isso? é o mesmo sistema tá bom? então eu vou fazer isso aqui ó vou colocar esse esse coisinha aqui ó cadê? tá aqui meu pauzinho né? eu vou enfiar aqui ó eu vou amarrar aqui vou abaixar tá bom? baixar aqui a câmera pra vocês ficarem ixi complicou gente aqui na minha sala tomei sem jeito aqui ó passei né? ficou tortinho pronto pessoal pessoal meu celular meu celular meu celular caiu desculpa aí tá bom? olha aqui já passei vou amarrar essa cordinha aqui ó vamos amarrar pra ficar mais fácil né? dá um pouquinho de trabalho tá gente mas aí você me conta o que nessa vida não dá trabalho né? aqui nós vamos trabalhando com a linha tá? vou colocar a orquídea aqui ó vou procurar a frente dela aqui ela não tem eu cortei assim no meio então eu vou colocar ela aqui porque ela pode procurar a frente dela onde ela quiser é eu tenho que colocar na tábua desse lado aqui ó tá vendo? se você for colocar assim já não dá certo não funciona tá vendo? tem que ser assim e eu sempre inventando né gente? é um palito né? eu amarrei a minha tirinha aqui ó aí a gente vai fazendo assim quer ver? eu vou colocar ela assim em pé pra vocês verem como que eu vou trabalhar com ela eu vou colocar ela aqui tá bom? então nós vamos pegar ui é difícil mesmo tá pessoal? é difícil mesmo tá? então nós vamos procurar a buraquinho pra tá prendendo ela ó aqui eu já achei um ó vamos procurar prender bem nós vamos procurar prender bem mesmo você faz meio que você como se você estivesse costurando não fiz errado aqui tá? vou voltar de novo aqui ó ela vai balançar até ela ficar bem presa tá? ela vai me dar bastante trabalho aqui olha pessoal ficou pronta né? a minha valqueriana aqui ó olha só como ficou bem bonitinha olha o outro lado né? vocês viram ó ficou bem firme ó tá vendo? ficou meia tortinha mas não tem problema não aqui é a outra coloquei nessa tábua aqui ó tá vendo? olha tá vendo? aqui a a a parte de trás né? eu vou cuidar bem dela porque ela tá muito esquisita né? deixa aqui e agora eu vou mostrar pra vocês gente aqui eu tenho ó dois copos de água tá? copo americano agora eu vou levantar a câmera pronto aqui eu tenho um litro um litro ó dois copos americanos aqueles copos de requeijão tá? de água eu vou colocar aqui porque as vezes eu mostro assim ó o vidro não é bem transparente vocês acham que tem algum produto escondido dentro né? e duvida do que eu falo não é isso gente? olha e um vidro desse daqui ó que a gente compra com com conserva ele tem meio litro de meio litro tá? de água e aqui ó tem olha o forte enraizador sumiu aqui o nominho mas dá pra vocês ver ó forte enraizador da marca de mim tá bom gente? ele é maravilhoso excelente você basta aplicar uma vez por ano porque é assim que eu faço tá? você só só aplica mesmo uma vez por ano e para você diluir é uma tampinha dessa daqui em um litro de água como eu só tenho meio litro aqui eu vou estar colocando ó meia tampinha gente eu 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 coloco é eu coloco uma vez por ano tá? não sei aí vocês mas eu eu não sou muito fã gente de adubo não tá? eu não sou muito fã de adubar minhas coisas não eu vou forrar esse paninho aqui porque eu vou borrifar né pra vocês ver escaso pingando olha a cor que fica a água ó vamos mexer com o palitinho com a minha agulha ó eu inventando gente aqui ó você mistura bem ó e eu sei que vocês vão perguntar aproveitam pessoal e você já corre e aplica em todas as suas orquídeas em tudo que você tem até pé de laranja que não dá fruta nas orquídeas pra fortalecer aonde você quiser tá bom cuidado não exagere que você pode matar a sua planta tá bom gente eu faço uma vez por ano tá só isso e é o suficiente pra mim tá bom coloquei tudo coloquei tudo aqui ó no meu borrifador e agora eu vou tampar e vou borrifar né e já vou agradecendo a todos vocês né pelo carinho e fica aí comigo né nesse vídeo olha jogando o o enraizador jogando na minha valqueriana vou jogar nas folhas também você pode jogar em folhas tá aonde você quiser gente eu não coloquei o esfagno aqui embaixo pra manter a umidade pra que ela fica bem úmida tá tá vocês sabem por que eu não fiz isso porque eu quero que ela enraiza diretamente aqui peraí mais um pouquinho e o que sobrou aqui ó amanhã cedinho cedo não gente o que sobrou aqui amanhã eu borrifo nas minhas outras orquídeas aquelas que são recém plantadas que não tem raízes que tá com raízes minha fraquinha tá bom é cuidado com exagero aí viu faça aí o seu a sua orquídea enraizar mais com sabedoria tá bom é e é isso aí o nosso vídeo de hoje foi desse jeito eu espero que vocês gostaram da novidade né espero que vocês gostaram de saber qual é o produto que eu uso né pra estar ajudando as minhas orquídeas quando elas não se encontram tão bem gente lembrando eu tenho muda da valqueriana viu você que queira adquirir corra rápido antes que floresça tá porque ela florida o preço é outro tá bom gente então corra tá 50 reais a muda a muda assim ó bonitona tá vendo ó da valquiriana tá e caso vocês deixam florir aí vocês sabem que muda o preço não é isso gente e eu vou deixar o meu contato aí abaixo né desse vídeo e eu espero vocês tá bom e não se esqueça de deixar ó o joinha pra me ajudar eu preciso de vocês esse canal conta com vocês tá bom gente ó beijo 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 pessoal beijo e até o nosso próximo eu sei que você aí do lado falou vídeo quando eu falo beijo pessoal aí eu já escuto vocês aí falando o nosso próximo vídeo né é é isso aí é isso aí mesmo nosso próximo vídeo fiquem todos com Deus e até o nosso próximo trabalho beijo amo vocês muitos beijos muito 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 mesmo tá muitos beijos mesmo tá bom e tchau